E por falar em estiagem, gente, esse tempo seco, né? Esse período de seca tem castigado e prejudicado aí na produção dos pequenos produtores aqui em Três Lagoas. Sem chuvas e com o tempo frio, agricultores de todo o país acumulam perdas e prejuízos. Em Três Lagoas não é diferente. Pequenos produtores também amargam os prejuízos e as dificuldades para conseguir produzir nesta época do ano. Edson Ronei é produtor do Cinturão Verde de Três Lagoas e ele conta que o frio intenso da semana retrasada atingiu sua plantação. A geada registrada em seu lote provocou a perda da plantação de mandioca. Eu perdi a beira dos canteiros meus, onde uns 4, 5 metros assim, perdeu tudo. Meus pés de nono morreu, meus pés de nono morreu. Os pés de banana morreu tudo. Não é só meu não, os vizinhos tudo. Você está vendo aí, está todo mundo sem água, os poços tudo secos. Ainda vem a geada para complicar, para estrovar um pouco também. Seu Edson até tenta produzir, mas a falta de chuva não ajuda. A plantação de mandioca não vingou com essa seca. A gente plantou 600 pés de mandioca, 600 covas. Mas como você vê, olha aí. Está vendo? Nada, não vai, não tem jeito. A gente plantou porque disse que ia vir uma chuva. Aí vai vir uma chuva, uma fente fria. Aí nós pensemos, vamos plantar? Aí nós plantamos 600 pés. Os pés em que nascem, olha para você ver. Está vendo? Está seco. É difícil, está difícil. Para este mês de agosto, estão previstas mais três ondas de frio. Em menos intensidade, se comparado ao mês de julho. Mesmo assim, esse período de seca e de frio preocupa os pequenos produtores. E você sem água para poder acudir, aí se complica. Nós estamos com medo, até com medo desse frio. Além da criação de aves, o sustento da família do seu Edson vem também da horta, com as vendas de verduras. Mas nesse período de estiagem, o pequeno produtor conta que a produção reduz consideravelmente. Reduz a produção. Basta em uns 40% reduz. Você pode ver, está um monte de canteiros sem plantar, porque a gente não pode plantar, porque não tem água para aguar. Está sem aguar, porque a gente está sem plantar, porque a gente não tem água para poder plantar. O período de estiagem ainda afeta o preço da comercialização, pois plantações não se recuperam e, por isso, há escassez de produtos, o que ocasiona um aumento de preço, principalmente no setor de hortifruti. O seu Edson, porém, disse que não aumentou o preço das verduras. Aí, se você aumentar, você não vende. Entendeu? A gente está modernizando. A gente vendia os moes no palito, agora a gente está fazendo sacolão, apanhando mais verdura para vender ao mesmo preço. Tem que pôr mais para vender menos.